A segunda vez que eu estou mandando, o contrário do presidente é por desobediência. Levanta a guarda de policial. Não que vou pôr a mão e mulher, não vou pôr a mão e mulher. Eu vou ler a bolsa. No centro aqui, por favor. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma hora. Não, mas vai na linha. Vamos, vamos no centro aqui, por favor. Eu gostaria de saber quem vai representar. Olha, é isso, a gente vai ter que... Quem não é o professor, a pessoa responsável. A gente vai ter que ir lá certo, dá para o centro, por favor. Eu vou ter que te levar, vai lá. Aqui eu sei que está sendo o estêvulo de frente. Não, não é resistência. Anda, anda, anda. Aqui, olha, é o que eu estou falando. Então vai primeiro, depois a gente se explica. Então vai. É, depois a gente se explica. Você vai explicar? Com certeza. E quem é essa bolsa aqui? Com certeza. Tua? Sim. Acompanha a bolsa, fica nela. Então você pode explicar agora, por favor? Agora? Não, a gente quer saber. Não, é antes disso. A gente está aqui conversando, não está fazendo nada. A gente não vai ser um direito de reunião. O direito de reunião. O direito de reunião. É. E o que você está passando de reunião? O que você está comendo? O que você já chegou a xingando, já chegou dando ordem. Chegou dando ordem. Já chegou dando ordem. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. A gente sabe, a gente sabe, eu e você sabemos que essa abordagem tem um motivo claro. A gente aqui, a gente tem informação suficiente, graças a Deus que você sabe. É abusivo, calma. E deixa eu completar a minha fala, eu tenho direito de reunião. Poder discricionário, por nada, né? Eu entendo. Poder discricionário, por nada, né? Poder discricionário, por nada, vocês não têm. Não, e vocês estão abusando do direito de você não estar mais a estrela. Qual? Qual a coisa que a gente está cometeando? O abuso é... Você não tem nenhuma razão, você não tem nenhum disso do que a gente está fazendo. Nada? Está acabando com as coisas que não, mas você tem que procurar que achar uma droga. Vocês podem procurar. Então, a gente não sabe quem tem estrela na testa, não. Só de estar sentado, a gente é suspeito? Estamos sentados, estamos suspeitos. Isso é igualente. Você vai aborçar aquelas pessoas aí, como é que é isso? E aquelas pessoas? É. Qual o problema? Qual o problema da gente aqui? Então, a gente está aborçando vocês. E qual o problema delas? E aquelas pessoas? Isso só levou até vocês. Isso é meu, isso é meu, isso é do meu eu. Soldado que heróis... Você está de saia, o que eu falei, tô... Ficou assim, porra, que viadagem. Você pode repetir, por favor? Eu quero que você repita. Repetir o que, Vi? Que que você disse?